Para falar sobre um acidente que aconteceu no estado do Espírito Santo, porque a polícia ainda trabalha para esclarecer o que realmente provocou uma batida na ES-166, se não me engano, onde a vítima é uma mulher do município de Manhuaçu. Outras três pessoas, entre elas duas crianças, o Sábio, ficaram feridas. Isso mesmo, Saulo. Esse acidente foi registrado nesta quarta-feira na rodovia ES-166, na cidade de Castelo, no Espírito Santo. A vítima foi identificada como Larissa Cristina Caldeiras Alves, de 25 anos de idade. Segundo a polícia, ela estava dirigindo um carro que teria invadido a contramão da rodovia e se chocado contra uma carreta. A mulher da cidade de Manhuaçu não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Dentro do veículo, com ela, estavam um homem de 46 anos de idade e também duas crianças que eram filhas da vítima. Uma menina de 4 anos de idade e um bebê de apenas 6 meses de vida. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para hospitais da cidade de Cachoeiro do Itapemirim. A Santa Casa de Cachoeiro do Itapemirim informou que o homem de 46 anos continua internado no pronto-socorro. As crianças foram encaminhadas ao hospital Francisco de Assis e o estado de saúde não foi informado. O motorista da carreta envolvida neste acidente permaneceu no local o tempo todo, segundo a polícia, e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou o resultado negativo para o uso de bebida alcoólica. O corpo da mineira foi levado ao IML e, durante os trabalhos das equipes de resgate, o trânsito na rodovia precisou ser parcialmente interditado. Eu volto com você, Salmo. Ok, Sávio, daqui a pouco a gente conversa novamente, 7 horas e 4 minutos.